A Autoridade de Ramoto, o povo do município de Vigueque, realiza o agradecimento de celebrar a sua proclamação de independência. A Autoridade de Ramoto, o povo do município de Vigueque, realiza o agradecimento de celebrar a sua proclamação de independência. A Autoridade de Ramoto, o povo do município de VAULI. A Comissão Organizadora 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 A Comissão Organizadora